oi pessoal to aqui de novo com vocês e com eles né porque aonde a gente vai eles vão atrás o galinho já está se antecipando pedindo like ali pede like agora cara não não quer magoou quero falar com vocês hoje sobre essa planta que já me pediram porque já faz tempo eu estava trabalhando aqui na horta e alguém que conhece essa planta viu e já falou ivone não sei o que é aquela tá sim é fala sobre ela é a pariparoba em alguns lugares ela é conhecida como capéba aqui no rio grande do sul a gente conhece ela como pariparoba ela dá um arbusto alto mas ela vai mais mais ou menos um metro e mais a flor a folha dela é em formato de um coração tão vendo aqui né ela tem um desenho bem bonito mas é um coraçãozinho ea o caule dela caule dela ele tem esses gomos assim ele vai fazendo gomos né ó cada lugar que sai uma folha sai uma folha e daí ele tem um caule liso até a outra folha daí ele tem um um nós chamamos de gomo é uma protuberância que assim aí sai a outra folha é assim ele vai trabalhando e aí depois a florada dele é isso aqui tá pequena ainda a flor dele é é isso aqui só que ela fica maior ela dá um um pestilo mais comprido assim ó desse jeito mas é isso aqui a florzinha dela a capéba ou mais conhecida como pariparoba no caso pra nós aqui ela é poderosa contra a malária pra que aqui na nossa região está vindo aos poucos a malária mas tem regiões que ela é muito existe muitos casos então ela é muito boa contra a malária muito eficaz contra a malária ela é também antiofídica contra venenos de animais peçonhentos principalmente esses rasteiros assim né como escorpião cobra algumas espécies enfim mas isso né tem que saber preparar então eu tô falando pra que ela é boa mas as preparações são é outro caso você mora num lugar onde não tem acesso a remédio de farmácia ou recursos rápidos contra esse tipo de bichos né de mordida desses bichos você precisa buscar mais informações para saber como preparar para ter pronto em casa para fazer o uso na hora certa tá então é eu não vou tá entrando em meados agora de preparações né então vou deixar isso mais livre porque tem acesso na internet para fazer isso bem tranquilo né ela contra febre tanto folha como caule como a raiz com mais propriedade na raiz no caso contra febre mas bem tranquilo usar a parte de cima da planta também tira febre né mas lembre-se sempre a febre é um alerta que tem tem alguma coisa errada no corpo tá com febre a febre não é uma doença ela é um alerta então não adianta cortar a febre sem saber o que as causas da febre sabendo a causa da febre trata a causa consequentemente que trata a febre também junto daí sim para diminuir a febre e dá uma melhora no nosso corpo né então sempre é muito importante falar isso né é ótimo mas é muito bom contra gripes resfriados problemas respiratórios ela age muito aqui nos problemas respiratórios né então muito boa também nesse caso quase dá para dizer que é uma farmácia em casa essa planta né no sistema digestivo ela atua como estilo estimulante ela protege um protetor também atua ela atua tanto nos no nosso sistema digestivo quanto nos nos órgãos que a gente tem ali por perto como pâncreas baço fígado ela é ela vesícula ela abrange tudo ali né rins ó a abelhinha aqui procurando a flor dela ela abrange toda aquela parte ali e a abelha está ao redor da canina e a canina fazendo assim com o olho mas ela é firme segurando a máquina ela não faz nada a abelhinha está ali procurando comida ou água então a pedra na vesícula se você tem pedra na vesícula você pode tranquilamente fazer o chá dela também ajuda bastante né é antioxidante combatendo os radicais livres também prevenindo câncer de pele mas em forma de extrato aí é também uma outra um outro lado da situação que eu quero falar pra vocês nessa parte ela ela foi está sendo ainda pesquisada pela universidade de são paulo e ela ela foi permitida para uma grande marca de cosméticos que está aí eu não nem vou falar mas está aí muita 90% da população usa essa marca e ela é essa marca então a ganhou para o poder para poder usar essa planta durante 30 meses né usar essa planta nos seus cosméticos em forma de extrato e também ali nos rótulos então eles vão colocar as propriedades dessa planta na proteção então contra os radicais livre né e credo é a gata que subiu aqui no lado para protegendo contra o câncer de pele né e ela protege contra o envelhecimento ela ajuda muito a tonificar nossa pele ajudar ajuda a nossa pele por causa das agressões do sol excessivo sol não faz mal quando é em excesso demais ele ele vai envelhecendo um pouquinho a nossa pele deixando ela enrugada dinha né então o extrato dessa planta age nesse dessa forma como a gente né então aí é também buscar mais informações como eu falo sempre sempre assistiu o vídeo belezinha mas vai buscar mais informações porque porque você aí pode estar tomando algum remédio controlado ou não você pode estar com alguma doença então não adianta me pedir nos comentários de vônia eu posso isso eu não posso dizer que sim porque eu não sei do seu do seu histórico de saúde e eu não sou uma médica eu conheço alguma coisa das plantas mas também não posso dizer que eu conheço tudo não conheço tô aprendendo todo dia e a então assim você precisa saber como é que está a sua saúde se você pode tomar aquele chá ou não então você precisa buscar informações porque cada caso é um caso então eu sempre faço esse alerta né as plantas elas são muito boas são ótimas perfeitas mas elas têm que saber ser usada né da mesma forma que os remédios então o vídeo de hoje era esse para quem tava me pedindo para falar sobre a pariparoba ela tem feito os jardins ela tá aqui no meio da minha horta ela pode ser plantada no jardim como um arbusto né e ela é muito bonita também então ela pode estar integrada na decoração do seu jardim bem tranquilo e ter acesso a ela a hora que quiser faça o cultivo não tem erro plantou ela vem e ela te oferece o chá gratuito a hora que você quiser um grande abraço a todos e até o próximo vídeo se deus quiser tchau tchau E aí 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 E aí